Fala galera! Tá tudo bem por aí? Porque por aqui tá tudo belezinha! Então, tô trazendo hoje pra vocês um trailer redublado por mim e um filme que é muito aguardado aí pela galera, A Liga da Justiça. Então já existe vários trailers dele pela internet, a maioria é só legendado, acho que eu só vi um dublado. E esse que eu vou trazer aqui hoje não tinha dublado, só tinha legendado. Então eu peguei ele e criei aí algumas vozes aí na hora assim, um pape e pum. Vamos ver como ficou? Então roda! Existe um estranho, ele veio para essa vila pelo mar, ele vem no inverno quando as pessoas estão com fome, traz peixe, ele vem na maré alta, foi na noite passada. Fale! Eu acredito que um inimigo está vindo, de muito longe. Estou procurando por guerreiros. Esse estranho... Outros como ele. Estou construindo uma aliança para nos defender. É muito importante que eu veja esse homem. Você disse isso como se fosse explicar por que é um estranho sentado no escuro na minha segunda cadeira preferida. Ele disse que vai lutar conosco? Mais ou menos. Mais mais ou mais menos? Provavelmente mais menos. Ele disse não. Ele disse não. Olha cara, eu não sei quem você é, mas quem quer que você esteja procurando? Então você é rápida. Isso soa como uma simplificação. Eu estou montando uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Veja, eu acredito que há inimigos finais. Espere aí. Eu estou dentro. Você está? Fácil assim? Sim, eu... Eu preciso... De amigos. Ótimo. Posso ficar com isso? Eu ouvi falar sobre você. Pensei que não era real. Sou real quando é necessário. Arthur Curi. Eu ouvi que você pode falar com os peixes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer outros vídeos desses moldes mais pra frente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho. Dê aquele like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe aí pra todo canto que você quiser imaginar. Comentem aí embaixo também se ficou legal. Se não ficou. Qual que ficou. Qual que não ficou. Pode falar aí a vontade aí. Aqui não tem moída. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu! Vamos lá, Pai. Na voz do Johnny Bravo. E aí, galera. E aí, galera. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. E deem aquele joinha. E beijam aquele joinha. Um beijo pra vocês, gatinhas. Um beijo pra vocês, gatinhas. Eita! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Até a próxima vídeo! Tchau!